De volta com o nosso SBT Interior, a polícia rodoviária apreendeu hoje de madrugada 2.500 maços de cigarros contrabandeados na rodovia Raposo Tavares em Prudente. Durante a fiscalização, o carro foi abordado, o carro inclusive que tem placas de cascavel no Paraná, um carro que não levanta a menor suspeita. Na vistoria, os policiais encontraram as caixas de cigarro. A mercadoria saiu do Paraguai e, obviamente, não tinha nota fiscal. O motorista de 41 anos foi levado à delegacia da Polícia Federal em Prudente.